Música E aí é nós que está ali, é nós de diáspora, é nós que está pagando tudo É nós que está pagando, quem que conta aquilo é que conta a verdade E tem manga de jovens que está apoiando porcaria ali Só na baripada para eu ter visto para vir em Portugal, para vir em Europa Sim E mentira, aqui na fala e mentira Nga fala turma de maioria Que está apoiando o regime porque é apoiando só para conseguir viso baripada Quem que conta aquilo é que conta a verdade ou é que conta a verdade A mim é da igual Ninguém quer parampasuta, ninguém quer parampasquama Ninguém quer parampasquama, ninguém quer parampasquama Ninguém quer parampasquama, não tem uma espada Ninguém quer parampasquama, não tem uma espada Sim senhora Botar apoio é lixo Entrou a galera alguma coisa Que se é do que visto Sim senhora, digo e repito com todas as letras Não é que problema tem? Quem quer contar aquilo é que conta a verdade então? Não é que nem um homem que faz uma campanha ali Não é que eu vou fazer uma campanha ali Uma campanha, para dissolutar Para bater assembleia E não tem um dinheiro furtado Dinheiro furtado se tem o moral, é isso, quanto dinheiro que o líder tem? Quanto dinheiro que o líder tem? o qual funcionou? Quanto dinheiro que o líder tem? Quando ele disse, que isso teve uma fer peac beaten-se, que ele disse, portanto, ele é compacta com todos aqueles como se e, como para Ouça. E ele está aí para nos também. é o primeiro-ministro de Guiné-Bissau e graças a deus com ele Brama Camara e ele é mais Brama Camara desde que a crise está lá na Guiné-Bissau filhos coitados na parte Bissau, é o que fazer para os filhos de Guiné-Bissau, é o que está para nós e até hoje , ele não entra noедino , ele não entra no curto e não entra no curto e não entra no curto do grande abraço e se tira no curto e não entra no curto e nele, ele não entra no curto e não entra no curto Brama Camara , aquilo Deus que falou sobre isso, aquilo que ele vira contra do velho e quem fala que ele se soube que não tem o currículo com o primeiro-ministro de Guiné-Bissau e quem fala que ele fala que ele também pode enfrentar mas ele que Deus depois de Deus e ele na Guiné-Bissau, mas pode enfrentar se soube para enfrentar então não tem problema tem para enfrentar mas ele que Deus depois de Deus na Guiné-Bissau e ele para ver ele que está para a Guiné-Bissau e para a Guiné-Bissau e para a Guiné-Bissau não tem problema não tem problema o único que é um contente que está na luta não é um contente um contente para você a posição que você está que você vai manter firme você vai continuar firme quando você não mete a boca quando você não mete a boca não diz eles lá então a pergunta é só quando eu faço boas turcas quando eu digo bem nessa hora quando eu puse água na panela para fincar no fogo antes eu puse a luz o que ele está fazendo ele está quinto ainda ele está quinto depois ele não fala campo quinto campo ele não quer me ensinar para ir quinto ele não quer me ensinar para ir firme eu pelo menos eu não quero ir firme porque aqui eu não quero ir firme estou aqui firme estou aqui firme na direita para ir queima o outro me dá igual me dá igual digo e repito me dá igual aquilo é como falar não é repetir falado gente se maltei para ser cabeça gente se maltei para ser cabeça com tudo o que eu peguei fazer no espaço de três meses que ele é todo danado sim vai sim só uma mão de sal na água não é zero não é zero não é zero não está cansado que ele não está cansado não está cansado não está cansado se é misto para eu fazer um outro ele me dá igual aquilo é como falar se é misto com a nossa orelha depois de Deus se isso eu vou ter nesse currículo de vida com o primeiro ministro de Guiné-Bissau e graças a Deus com ele se é misto para a camara não se você vive na quinta na cemitério não eu não quero ir para a quinta a mim pelo menos eu quero ir para a quinta a mim me ensinam para ir firme fula está falando me fala fula como fala falha eu não falo falha eu ensinam para ir firme para ir firme para ir firme na cem metade sim tudo vou dizer só vou dizer só desde que é maldito com um dito dito decreto sair o que é isso fazer para o povo o que é que é fácil para o povo a gente vai contar só um coisa só que é fácil para o povo para contar o que para a gente falar o que é fácil para a gente falar só um só só para o povo 300 e tal pessoas que é essa hora vou contar o que é fazer desde que derrubeu no governo o que é fazer para o povo o que é vou falar um custo só o que é fazer obrigado minha mãe filho malandro silafato obrigado minha mãe filho esse gente que está pensando no povo esse gente que está pensando no povo quem que se vê quem que se vê desde que dito decreto sair quanto dinheiro que a gente furtou na cofra do estado quem que se vê para quem falar isso quanto furtado na cofra do estado paguem falando quando furtado lá vou achar como durante esse tempo assim durante esse tempo se não continuavam a poder ter data de alguma coisa que vai vou achar como dentro desses últimos tempos assim desde que bate entre maldito governo essa hora vai que o empresário chinês vai negociar aquela coisa de castanho de coco de caio essa hora vai tudo que tem esse per caio não contava que alguma coisa essa na campanha de coco de caio mas aquilo tudo é dana e por cima mais engraçado mais triste mais triste botou já um pecador que falou como ele está na tropa já canto ano na vida militar e está apoiando planos maquiavélicos e se socorro e está falando como chamar como quem está falando propria como não está ali para repuir ordem constitucional mas que ordem constitucional que está falando ordem constitucional para repuir ordem constitucional para repuir ordem constitucional boa firma para falar assim só que que está fazendo ou que se faz porque não facil para ter a voz própria pois é boa família é contente boa mingera é contente boa filhos contente